O desenvolvimento hoje em dia é de tênis, né? Tanto os alunos que vêm para a academia que, em venceria na prática da corrida, começam a pensar que tem que ter um tênis cada vez mais envolvido no amortecimento do calcanhar. E acaba que isso é estimulado às vezes a pessoa a atacar a corrida com o calcanhar. De novamente, reaprender o movimento com a ponta dos pés. E o que o senhor falou agora também, de reaprender o movimento, a mecânica, repensar o corpo. É uma reconexão com o seu corpo, que a gente acaba perdendo o sentimento, ou a gente nunca criou esse sentimento com o corpo, a noção de como você se porta, como você se posiciona. Às vezes a nossa cabeça está tão distante do nosso corpo que a gente vai acomodando, vai escorregando, vai ficando, e daqui a pouco é isso que você sabe, é isso que o seu corpo aprendeu. Foi isso que você ensinou o seu corpo. Aí ele fica assim, relaxado. Ao invés dos momentos, você ir lá e dá uma... Bora, meu irmão, se ajusta. A questão do tênis é muito interessante, que isso veio com uma grande revolução ali em 69, com a própria Nike. A Nike começou a lançar os amortecimentos, o tênis amortecimento, e botou na cabeça que as pessoas precisavam de amortecimento para ir mais longe, que era a questão da lesão. Só que aí veio também os estudos juntos onde o amortecimento em si não diminui o número da lesão, porque a magnitude do impacto não é diminuída por conta do amortecimento no tênis, o fôlego mais largo, digamos assim, a borrachinha mais larga. Porque o que ela atrapalha? Ela atrapalha a resposta neuromotora, porque eu preciso sentir o impacto, eu preciso sentir o apoio no pé para eu poder puxar, meu músculo contrair, o fuso muscular funcionar, relaxar a musculatura ali, acionar a outra, para eu ter uma resposta muscular mais rápida. Acaba que o tênis muito macio, ele me traz uma percepção diferente, uma resposta tardia ao movimento. Isso vai atrapalhar a minha musculatura, que é o principal que eu devo treinar para corrida, que é o meu corpo, acionar. E eu indico a todo mundo que corram descalços, que percebam essa ação no chão, onde que até mesmo naturalmente você vai corrigir sua passada. Dificilmente alguém corre com calca, ah, pesadão. Cara, fazer aquele exercício que a gente fez, aquela brincadeira de pular e cair cravado aqui, meu irmão, tá louco, aquilo ali não vai machucar, senão vai fazer isso. Você vai buscar uma opção que seja um amortecimento, vai trabalhar um pouco mais a panturrilha, vai desenvolver a panturrilha. E qual o problema de desenvolver a panturrilha? É só dar o tempo, você vai estar com a panturrilha forte, faz bem, bombeia sangue para o coração também. Então tudo isso ajuda a gente a desenvolver. A Nike veio vindo com isso, né? Nos anos ali, o tal do Mata Borrão, meu Deus do céu, né? Isso aí atrapalhou tanta gente. Porque isso também veio de uma parada muito louca, que é o nosso padrão de movimento, onde as pessoas acham que correr é uma caminhada mais rápida. Então a gente tá numa adaptação de caminhar, aí você vai começar a correr, aí você quer acelerar o passo, né? Da caminhada. Aí você começa a botar o pé mais pra frente. Você vai acelerando a caminhar, na verdade você tá caminhando só que mais rápido. E você não percebe o desequilíbrio, você não vê que é uma habilidade diferente a ser desenvolvida. Que correr não é a mesma coisa que caminhar. Aí como você começou naquele padrão de movimento, depois pra desfazer esse padrão de movimento é muito complicado. É o tal do hábito. Mudar de hábito é sempre complicado. E nesse sentido vai se levando. E a Nike, não sei se vocês chegaram a... Se lembram, nos anos 2000 eles lançaram o Nike Free, né? Que era um Nikezinho mais fininho, que era pra você sentir o chão. Isso veio muito por conta da universidade, não sei se era de Oregon que eles patrocinavam, onde os atletas eles deixavam os tênis de lado pra correr descalço na pista. Aí veio com uma demanda sobre isso pra você correr, você acordar o seu pé e tudo mais. Então, tem até um livro bem interessante sobre isso, que é Nascido para Correr, né? Nascido para Correr. É esse mesmo. É a história de uma tribo de mexicanos que correm quilômetros. Taramuhara. Míssimas lesões, é bem interessante esse livro. É, corre de sandalinha até. É bem legal. A história aqui ele faz um... Pega o Lieberman lá na questão da evolução do ser humano, a própria questão do tendão, de como que isso funciona e como que ele defende essa situação de que lá nas tribos africanas que trabalhavam a caça por cerco, né? Cercavam lá os cervos e iam perseguindo o bicho até que o bicho caísse. Porque o grande diferencial do ser humano para os animais é a nossa transpiração, né? O nosso controle de temperatura no corpo. Isso faz com que a gente consiga se esforçar por muito mais tempo. Consiga ir mais longe em estresse, no exercício. A gente não tem que parar para descansar. E esse foi um dos fatores que fez a gente desenvolver para onde a gente está hoje. Tá. Aí voltando para o tênis. Tem isso. Aí lançaram agora. Agora não, né? Já tem o Vaporfly. Já foi a grande revolução dos tênis aí. Tem uns quatro anos. Que a placa de carbono veio com tudo. Mas a placa de carbono já tinha sido lançada lá nos anos 2000. Só que o grande ponto de diferença da placa de carbono agora da Nike. É justamente o fonzinho, a borrachinha dele. Onde que você tem a rigidez para ter um tempo de resposta mais rápido do chão. Mas você ainda tem uma absorção de impacto onde fica mais mole. Ela contrai e volta rapidamente. Nesse tênis muito mole que contrai e demora. Tanto que essa borracha dura muito pouco. Em torno de 180km que é o que eles colocam como média aí. Para o tênis perder a vida útil e deformar. Mas eles também veem que para você ter uma boa resposta disso. Você tem que ter um tempo de contato no chão rápido. Um apoio rápido. E para quem corre de calcanhar. O apoio de contato já ganhou o dobro do tempo, né? Você já vai dissipar toda essa energia. Então para onde que eu tenho que desenvolver essa minha habilidade? Pô, vou desenvolver uma habilidade para trabalhar um pouco mais da frente. Ou vou continuar trabalhando a habilidade do calcanhar? Querendo ou não, a indústria do tênis também sempre vem a uma resposta da demanda das pessoas. Que estão mais informados. Ah, eu quero um tênis macio. Aí eu vou lá no vendedor da loja. Aí o cara dá um tênis. Porra, esse tênis é bom mesmo, hein? O cara já experimenta o tênis no calcanhar. Mas peraí cara, por que você está experimentando com calcanhar? Você não vai pisar com essa porra? É uma parada tão louca que já tiveram tênis que os caras desenvolveram sem calcanhar. A galera da Espanha cortava a espuma fora aqui. Ficava só a parte da frente. Os tênis mais modernos, os novos, eles todos tem só a parte da frente onde se encontra o apoio maior. Onde que muitas vezes a gente vai buscar também o tênis. Pô, então vou comprar o Vaporfly que é o melhor tênis. Tem uns 4% aí de vantagem. Mas é um tênis que desestabiliza muito o pé. Se você não tem uma musculatura firme dos estabilizadores do seu tornozelo, se você apoiou o pé no chão, você vai buscar o apoio no arco plantar que já perdeu. E como os tênis são mais altos hoje em dia, tem cerca de um drop de 10, 12. Você está lá em cima. É quase que um tamanco o negócio. A queda é muito maior. Então o ângulo também que você faz do tornozelo com o ponto de apoio, ele gera um estresse maior no tibial posterior. Musculatura e outros músculos ali. Então isso vai gerar um desgaste. Vai gerar um estresse no seu tibial anterior também. Canelite. Quem aqui já teve canelite? A gente nem falou de canelite, né cara? Agora eu quero ver. Quem teve canelite aqui já? Sofreu com isso? Quem tem, né? Quem tem? Quem não. Está sofrendo de canelite? Pô, e é interessante a gente parar e pensar agora. Falando do tibial anterior, tibial posterior, dos estabilizadores do tornozelo. Porque é isso que acontece na canelite. Você gera um estresse, porque a canelite pode ser tanto o osso, um estresse no osso mesmo, que pode gerar uma fissura, como o muscular. Que aqui o musculozinho fica doendo pra caceta. Você faz massagem, passa um rolinho e tal. Eu fiquei de cara uma vez com um grande campeão brasileiro aí do triatlon. Falando, não, meu irmão, está com canelite? O que você faz? Você vai lá e passa o rolo aqui na canela. Eu falo, pô, mas o que causa canelite, cara? O que está gerando esse estresse excessivo? Porque você pode se adaptar. Muitas pessoas começam a sentir a canelite, mas se adaptam. O músculo fica forte, né? E aquele estresse ali já não é tão grande. Porque, de certa forma, é um músculo pequeno. Faz assim, bota o pé à frente. Relaxa. Puxa assim, no calcanhar. Ponta e volta, ponta e volta, ponta e volta, ponta e volta, ponta e volta. Acelerada, acelerada, acelerada. Acelera, vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Começou a doer? Já. Beleza, relaxa. Bom, é canelite. Então, para eu não estressar o meu músculo, fazendo isso, o que eu faço? Eu puxo meu pé para baixo. Eu trazendo esse centro de gravidade. Quando a gente estava saltitando, estava doendo a canela? Não, né? De momento nenhum. Mas, se eu apoio meu calcanhar e apoio o pé no chão, ele vai estressar. Por que que o tibial anterior ele faz? Ele faz a estabilização do seu tornozelo. Ele faz a dorsa flexão, o puxar o pezinho para cima e também a estabilização. Essa viradinha para dentro aqui, quem faz é o tibial anterior. E a partir do momento que eu desço meu pé aqui e esse arco tombar tomba, quem faz a força para estabilizar ele aqui é o tibial anterior. Então, eu estou estressando meu pé. E se eu uso um tênis muito macio, no que eu apoiei aqui, ele vai me gerar uma instabilidade. Porque ele é muito macio, eu vou estressar ainda mais o meu tibial anterior. Um tênis muito bom para isso era o Ultra Boost da Adidas. Levinho, macio demais e todo mundo reclamava de canelite dele. Todo mundo, até quem não corria muito. Porque essa instabilidade do seu pé o tempo inteiro, isso gera um estresse maior. Sua musculatura se desgasta de um jeito que ela tem que ir buscando o equilíbrio ali. É a mesma coisa a gente fazer um bozu. Vai fazer um agachamento no bozu. Aquele meio, meia bola assim de equilíbrio. Você está agachando ali e seu corpo está todo trabalhando para você estabilizar. Tanto que você não consegue gerar força. Para você gerar força, você tem que estar estável. Quanto mais o seu corpo dispersa a energia ali para estabilizar, menos força aplicada você consegue. Que é outra grande moda hoje na academia é o pessoal treinando descalço. Vai fazer treino de força, bota descalço ou então bota aqueles tênis com um pequeno saltinho. e bem estável para te firmar bem no chão. Para você conseguir transferir bem a carga para o músculo que você quer, para a ação que você quer fazer. Na corrida não é diferente. Põe o pé no chão muito mole e foi para um lado, você perde energia para estabilizar. Você dissipa já essa energia que é para você ir mais rápido. Tanto que entrou na moda os tênis há muito tempo atrás, os bodyfoot, os tênis com drop zero, baixinho. Que aí você sente melhor o chão. Só que aí a galera não tinha panturrilha para segurar a onda do tênis. E cara, você vai correr 42 quilômetros, sua panturrilha vai sentir. E correndo baixinho, você precisa muitas vezes desse repouso, de um apoio do seu arco plantar para você conseguir desenvolver essa velocidade. E aí foi a indústria do tênis evoluindo aos poucos com isso tudo e chegando a onde a gente está hoje. Com tênis que realmente fazem a diferença na corrida desses caras. Dificilmente o Kipchoge teria corrido abaixo de duas horas se ele não tivesse o tênis que ele tem. Se ele fosse correr descalço, dificilmente ele o faria. A tecnologia hoje, ela é o grande diferencial do desenvolvimento humano. Tanto na questão da própria pista de atletismo, desde a época do Bannister que bateu o recorde da milha, o cara estava correndo em pista de carvão, estava correndo sem trava na sapatilha. Se você ver o tempo que vai baixando do Sain nos 100 metros, está muito mais ligado a uma resposta muito melhor da pista de borracha, da sapatilha que ele está usando, do que o próprio desenvolvimento do corpo. É que a gente pega os campeões de ciclismo pedalando naquelas bikes de alumínio pesada, os caras com os steps nas costas. A fisiologia do nosso corpo humano não muda muito ao longo do tempo. A gente precisa de muito tempo para desenvolver isso. Onde que a tecnologia acaba entrando nesse momento para fazer todo esse up? E o tênis é um desses elementos tecnológicos que fazem a diferença hoje. Mas, principalmente, o que eu gosto de dizer para as pessoas é que, e voltando, quanto menos treinado, mais treinável você é. Você gastar dinheiro no seu treinamento vale muito mais, você tem muito mais a ganhar do que gastar o dinheiro num tênis que vai durar aí 160km. Porra, tá 1.600 contos. O tênis se encontra, né? Porque às vezes é uma loucura esses tênis aí. 1.600 reais. Aí pagar numa planilha de treinamento 200 reais é caro. Não, pra quê? Eu vou pagar num ano 200 vezes 12 aí vai dar 2.400. Não, 2.400 no ano. Aí você vai ver o tanto de tênis que você vai ter que gastar aí de tênis errado para desenvolver a habilidade. É muito mais do que isso.